Eu sou Paulo Secomandi, artista plástico e assisto a TV Full Head. Aqui o apresentador é você. O clima de interior, o ar puro e o conforto pertinho de você do Alto Tietê e Vale do Paraíba. Vale do sonho, hotel e eventos, com aconchegantes chalés e apartamentos, piscinas climatizadas, quadra poliesportiva, sauna, salão de jogos e a famosa gastronomia regional e internacional. Completa infraestrutura para eventos corporativos e de lazer, para quem gosta de estar junto à natureza, praticar esportes e adora uma diversão. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho, hotel e eventos em Guararema. Se você tem pressa de fazer acontecer, agora é a sua vez. E para entrar mais rápido no mercado de trabalho ou melhorar o seu salário, estude na Escola Técnica Homogiana. E aí, você está esperando? É hora de escolher uma profissão na ETM. Olá, estamos aqui no The Bar. Hoje é inauguração para convidados, amanhã também. Convido todo mundo para vir conhecer. A gente fez a casa, está legal. Tivemos um empenho aqui nesse trabalho. Eu acho que todo mundo vai gostar. E convido todo mundo para vir conhecer. A gente fez uma casa com muito carinho para todo mundo. Pensando em agregar mais uma casa para o circuito da cidade. E eu acho que a gente vai atender um público muito especial, que são vocês. E a gente pensou em cada detalhe. Espero que vocês compartilhem e gostem. Música Olá, meu nome é Inácio. Olá, meu nome é Gustavo. A gente está aqui hoje na inauguração do The Bar. Um espaço muito bonito, viu? Muito bom mesmo. A casa é linda, um ambiente super espaçoso, super agradável. Com certeza eu vou voltar. Gostei, viu? Está de parabéns. Música Olá, meu nome é Giovana. Gostei muito da casa. Um ambiente muito diferente. Tudo para dar certo. Olá, sou o Anderson. Eu estou aqui na inauguração do The Bar. E eu queria parabenizar o Nelsinho e o Guilherme pela casa. Está incrível. Parabéns. Sucesso. Olá, sou a Natália. Estou aqui na inauguração do The Bar. Estou achando tudo incrível. O ambiente está ótimo. Parabéns para todo mundo. Música Sou o pai do Nelsinho. Estou muito feliz hoje por poder parabenizar ele e o colega dele, Guilherme, cujo pai está aqui do meu lado. São dois moços maravilhosos que se uniram para montar essa casa noturna. O que os nossos filhos fizeram, valeu, é um anseio de demonstrar a alegria que existe na vida. Estamos muito felizes com essa festa e esperamos que tudo dê certo. Nós fizemos, desde agosto do ano passado, acústica, fizemos tudo para que dê certo. E graças a Deus estamos aqui para celebrar, para comemorar essa ocasião. Olá, meu nome é Alexandra. Estou na inauguração do The Bar. Adorei o espaço. É bem refrescante. Adorei as comidas. Vou provar. Já provei alguma coisa. Estou adorando. Parabéns. O The Bar está lindo, maravilhoso. Parabéns. Olá, galera. Meu nome é Mark Fischer, sou DJ aqui do The Bar. Como vocês podem ver, é uma casa maravilhosa, muito bonita, muito legal. Preparei um som muito bacana para vocês, muito deep house. Vai tocar black music, vai tocar de tudo um pouco para agradar de todo mundo. Então tem coisa para todo mundo vir aqui e curtir. A casa está bem bacana. Pode vir e curtir que vocês vão gostar. Olá, aqui é a Fafi Siqueira. E aqui na Full Red, o apresentador é você. Numa publicação bimestral e com uma tiragem inicial de mil exemplares, a revista oficial do Residencial Real Parque segue direcionada aos moradores, proprietários de terrenos e principais fornecedores deste residencial. O conteúdo informativo de matéria é relacionado à qualidade de vida, convívio social, ações administrativas internas e entretenimento para todas as famílias. Saiba sobre nossas revistas através do site www.fullred.com.br 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 A CIDADE NO BRASIL